Olá, bom dia aí os cruzeirenses, bom dia aí os patriotas, conservadores de cruzeiro do nosso estado de São Paulo e do nosso Brasil. Estou aqui diante do Fórum de Cruzeiro para me unir aí aos brasileiros que estão aí em Brasília, estão em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, que estão aí espalhados aí por todo o Brasil. Nesse dia, mais uma vez, manifestando seu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Aqui também estou, me uno a eles, quero representar cada patriota da minha cidade de cruzeiro e dar o meu recado, que estamos sim com o Bolsonaro. Nós acreditamos nele, foi o qual nós elegemos, com mais de 57 milhões de votos. E aí, com toda essa autoridade que ele tem, revestido e dado por nós a ele, que o poder emana do povo. E o povo escolheu aquele o qual eles confiam na agenda, nos projetos. Então, aqui mais uma vez, demonstro o meu apoio. E quero dar o meu recado aí aos ministros, aos excelentíssimos ministros aí do STF, de uma maneira particular, o ministro Alexandre de Moraes, que está sendo um ditador, está aí impedindo das pessoas de manifestar o seu livre pensamento, de dar a sua opinião. Ele, o qual, algum tempo atrás, era fiel defensor da liberdade de expressão e agora está tirando essa liberdade do povo. Então, quero demonstrar aqui a minha indignação a você, ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, está certo? Estou indignado contigo, Senhor. Quero também demonstrar a minha indignação com o ministro Celso de Mello, que está rompendo os limites dos poderes, que precisam viver harmonicamente, independentes e harmonicamente. Também um outro que está racisgando a nossa Constituição. E quero também dar o meu recado a todos os demais ministros do STF, que estão soltando os bandidos, estão colocando os presidiários, pessoas marginais nas ruas e prendendo o povo de bem, algemando mulheres. Mas, tem alguma coisa errada. Eu quero mostrar, então, a minha indignação com toda essa atitude desses ministros do STF, que não estão representando o povo, não estão interpretando a lei, a Constituição, em benefício do povo, mas em benefício dos corruptos, dos marginais. Está certo? Minha indignação aqui, diante do fórum de Cruzeiro, quero demonstrar isso, representando aqui os cruzeirenses e também me unindo a todos os brasileiros que, no dia de hoje, nessa manhã e durante todo o dia, estão manifestando aí o seu apoio ao presidente. Está certo? Quero dizer, então, ao senhor, nosso presidente Jair Bolsonaro, estamos contigo, estamos fechados com o senhor. Acreditamos no senhor. Está certo? E sabemos que o senhor pode fazer o melhor para o Brasil, apesar que o legislativo e o judiciário estão impedindo que o senhor possa, então, administrar bem o nosso país, possa governar. Está aqui, então, mais uma vez, no dia de hoje, nesse domingo, dia 31 de maio de 2020. Está certo? Prestando meu apoio ao senhor presidente e à minha indignação com os ministros do STF. E peço mesmo que todos os brasileiros, mesmo que não possam sair às ruas, possam fazer o seu vídeo, demonstrar aí o seu apoio ao presidente, ok? Estamos juntos. Deus abençoe a todos aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bom domingo e uma boa semana. Tchau, tchau.